Se bora agora, porque é hora do, aliás, do não, da previsão do tempo com a minha querida Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o calor castiga a maioria das cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Os termômetros logo no início da manhã registraram 23 graus aqui em Três Lagoas e a temperatura estará em evolução no decorrer do dia, podendo ultrapassar os 38 graus, viu? A umidade relativa do ar está em 40% e continuamos sem previsão de chuva para esta semana por aqui na região leste do estado. E quinta-feira, o calorão intenso continua, vamos conferir aqui no painel. Olha só, amanhã, Três Lagoas, uma mínima de 23 graus e máxima de 37. Paranaíba, 23 de mínima com máxima de 36. Aparecido no tabuado, 25 a mínima e 35 a máxima. Inocência máxima de 36 graus. Água clara, então, 36 graus de máxima também. E é claro que essa temperatura máxima, ela pode ter uma sensação bem maior, viu? Que pode chegar aí aqui em Três Lagoas a 40 graus e água clara, por exemplo, 38 graus. E já que estamos falando de tempo, vamos lá para fora para conferir agora imagens da rua Eumano Soares. Você que nos acompanha pela TVC Canal 13.1 e também pela rede social, vê aí imagens da área central de Três Lagoas, o coração de Três Lagoas, rua Eumano Soares, 31 graus aqui na cidade nesse momento. Não saia daí não, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Então, vamos lá.